Esse trabalho se chama Monumento Mínimo, foi a minha tese de mestrado. Eu faço essas intervenções efêmeras no espaço público e ele se chama Monumento Mínimo porque ele está ligado ao contrário, ao conceito do monumento oficial. O monumento que é feito num tamanho monumental, eu quebro a escala, faço um pequeno, não homenageio nenhuma pessoa em particular, ele é dirigido às pessoas comuns, a homenagem é dirigida às pessoas comuns e depois eu quebro a durabilidade. Um monumento que é feito para a eternidade, eu faço um para desaparecer. O processo de fabricação em cada cidade, ele é junto com as pessoas que se oferecem, que são voluntárias para trabalhar junto e nós fabricamos as esculturas em gelo todos os dias através do processo de moldes de homens e mulheres. Tiramos do freezer, arrumamos uma a uma e depois colocamos água de novo, novamente, todos os dias, assim, até o dia da intervenção, que será na terça-feira, nas escadarias do Museu Mali e nós pedimos ajuda da população para colocar as esculturas nas escadarias. Isso é, ao contrário do monumento oficial também, ele tem a participação do público na construção de todo o processo. Quando eu encontrei na minha tese esse material gelo, ele deu um suporte poético a tudo que eu tinha buscado, porque eu queria quebrar as características do monumento, então o gelo foi a quebrada final. Curiosamente, os monumentos na antiguidade, eles eram feitos para lembrar que a gente morre. Como hoje, no sistema capitalista, o morto não produz riqueza, então o morto não entra na conta, mas nós continuamos mortais. E, curiosamente, ao final, esse trabalho remete à origem do monumento, que é lembrar que morremos. E, por afinidade, depois que eu defendi a tese, eu comecei a ser convidada para trabalhar em questões ambientais. E ele foi considerado por muitos um alerta às questões do aquecimento global. Eu aceitei por afinidade, eu acho que o trabalho ali tem essa afinidade, porque a nossa vida está ameaçada, o planeta vai continuar, mas a nossa vida que está ameaçada. Eu não sei se ainda temos tempo, mas espero que tenhamos tempo de reverter. Espero que tenhamos tempo de reverter. E, por favor, eu acho que tenhamos tempo de reverter.